Olá, galerinha! Tudo bem? Vamos para mais uma história? Hoje eu vou contar a história do livro Por que proteger a natureza? Aprendendo sobre o meio ambiente, de Jim Green e Mike Gordon. Vamos lá? A natureza é tudo o que nos rodeia, desde as grandes árvores até os caramujos e as minhoquinhas. Os pássaros que cantam nas árvores são parte da natureza, assim como o cheiro salgado do mar, as poças de água da chuva e o pelo macio do focinho de um burro. Antes, eu achava a natureza um tédio. Irritante. Repugnante. Um dia, nossa classe fez uma excursão. Fomos para uma praia e observamos as piscinas nas pedras. Foi lindo! Na volta, fizemos piquenique em um bosque. Começamos a fazer bagunça. Carlos e Marina arrancaram um galho. Eu joguei longe a lata de refrigerante. João colheu flores. E Sara tentou matar uma abelha. A professora deu a maior bronca. Falou que devemos proteger a natureza e não machucá-la. Porque eu tenho que proteger a natureza. Não podemos subir nem em árvores. Aí ela disse. Já pensou se todo mundo resolvesse arrancar os galhos das árvores? As árvores ficariam sem folhas e não poderiam crescer. Os pássaros não teriam onde fazer seus ninhos. E adivinhem o que iria acontecer se todos colhessem flores e matassem abelhas? Não ia sobrar nenhuma flor. E nós ficaríamos sem mel no café da manhã. E se todos jogassem lixo? Onde bem entendessem? A gente tropeçaria num monte de caixas, latas, papéis e plásticos quando fosse andar no campo. Os bichos poderiam se machucar ou comer coisas estragadas e morrer. Seria horrível ficar sem árvores, sem flores, sem bichos, sem mel! Todos gritaram. Então, como podemos ajudar a natureza? Podemos plantar uma árvore em vez de arrancar seus galhos. Se recolhermos o lixo da natureza, ela ficará mais bonita. E os bichos serão mais felizes e saudáveis. Agora, a gente se diverte cuidando da natureza. Afinal de contas, as pessoas também fazem parte delas. Gostaram da história, crianças? Espero que sim. Até mais. Um beijo.